O que é o resultado do governo? Bom dia, boa noite. O jogo já começou bem para nós, que tomamos o outro momento de 5 minutos. A gente estava se assentando no jogo, para que a gente pudesse marcar o grande de jogar, e em menos de 5 minutos teve o resto verde, e após esse gol, a equipe acusou o golpe, e demoramos algum tempo para voltar para o jogo. No primeiro tempo o Bernardino poderia ter ampliado o placar, ele teve duas chances ali claras, a defesa excepcional, e tentou primeiro tempo com a gente não conseguir comprimir o nosso ritmo. No segundo tempo tentamos as alterações com o Rafael e com o Júlio, no lugar do Sagaio e do Bruno Rolais. Tentamos adiantar um pouco mais a marcação, porque a gente estava perdendo, e o Júlio começou a ficar mais equilibrado, e nós tivemos as duas oportunidades com o Madson, onde o Júlio poderia ter empatado o jogo. Após a expulsão do Rafael, a gente teve que adotar um posicionamento um pouquinho mais atrás, com o Bruno José aberto na esquerda, Júlio, Pabllo e Malo, com o Rio como falso central avante ali. E na base da superação, na base até da qualidade do Rio na falta, depois do passeio do Bruno José, nós conseguimos o empate. E quando achávamos que o jogo estava ficando junto com o empate, e não pode achar um jogo desse, você tem que manter o nível de concentração o tempo todo. Teve primeiramente o chute de fora da área com a defesa do Planeiro, e depois o chute do Thiago Ribeiro, que acabou decretando o placar do jogo. Falta dizer, no primeiro tempo, para a gente ter a possibilidade de matar o jogo com duas oportunidades, e no segundo tempo, se você tirar os dois chutes de fora da área, se tiver um pouco mais posto de bola, principalmente depois da situação do Rafael, mas as melhores oportunidades foram no metafogo. e peço que pelo primeiro tempo e pelo segundo tempo, talvez o resultado final ali de dois a dois pudesse ser um ajuste. Mas não existe justiça e futebol, existe sim competência, e nós não fomos atenciosos, concentrados, enfim, ao máximo para conseguir o resultado, alcançar um resultado menor. Agora é assim, lá bem o golpe, você fica muito decepcionado com o resultado, mas entra agora o profissionalismo, temos quatro jogos por fazer, e tentar buscar a melhor colocação possível, a melhor apontação possível, para que a gente possa ter uma hora com dignidade. Bom, Everson, em determinado momento do jogo, nós temos o Botafogo muito recuado, o senhor cumprimento de ter os onze jogadores, eu faço dez jogadores de liga, eu faço dez jogadores de liga, e os seus dez jogadores dentro do jogo, em circunção, os dados propósitos do adversário, e eu vi você lá atrás pedindo para ele sair, ou o Botafogo vai se recuando, o time vai recuando naturalmente? Bom, as duas equipes tinham uma proposta, veja bem, semelhante de pressão, de pressionar a bola. O Pracantino, no momento em que nós tínhamos a bola, também voltava a curar jogadores, só que quando eles fechavam o melhor espaço, e quando nós jogávamos a bola para trás, eles saíam com mais intensidade, conseguindo pressionar a nossa equipe. Nós fomos lento para pressionar a equipe do Pracantino, a gente não conseguiu pressionar. No segundo tempo até conseguimos um pouco melhor, em determinado momento do jogo. assim, a gente sofreu dois, três golpes muito duro, né? Esse início do jogo, quando nós estávamos no melhor do segundo tempo, teve as duas oportunidades ali, do lado só eles fizeram o segundo gol, e também esse quarto final, que foi o terceiro golguês. Mas eu concordo com você, a gente tinha que ser um pouco mais intenso na marcação, e talvez o fato de a gente estar vindo em uma sequência, ter jogado lá em Barbarigo, Chuva, fez com que a gente não tivesse a mesma intensidade de marcação, que é uma marca da nossa equipe, ela marca, ela pressiona o meu adversário. E hoje, principalmente no primeiro tempo, nós não conseguimos, conseguimos em parte do segundo tempo, e foi pela descrição do Rafael, a gente conseguiu pressionar mais, né? Como eu falei, foi mais, a gente recombra um pouquinho, e na base da qualidade técnica do gol, acabamos empatando de novo. É uma situação que a gente treina bastante, que é a pressão no campo do adversário, que é o gol que nós fizemos lá em Barbarigo, e os coordenados foram um lance que a gente pressionou, outros jogos que a gente fez também, e hoje nós não conseguimos executar com a recompensação e com a mesma intensidade. Mas, em cima dessa expulsão do Rafael Costa, como que é para o treinador? Apostar no atleta, coloca ele no campo e ele é expulso. E que motivo da expulsão, se a gente conversou com o atleta? Eu não conversei com ele ainda, logicamente quem vai conversar. Eu não gosto de estar expondo o atleta aqui, primeiro conversar com ele, lavar a roupa em casa. Mas, eu não assisti o lance, não sei se ele ofendeu o hábito, mas, pela reação do hábito, até pela reação dos próprios jogadores da nossa equipe, a expulsão deve ter se conhecido. Então, a gente vai conversar com ele, e, volta a dizer, eu não gosto de estar expondo o atleta aqui não. Acabou verificando bastante a nossa equipe, porque, com o jogador, nós acabamos com ele batar o jogo. E, talvez, se tivesse igualdade numérica, a gente poderia até buscar um resultado melhor, um empate naquele momento ali, final do jogo. Então, é começar com o atleta, e fazer ele entender que, naquele momento, ele acabou prejudicando assim. O que é que o Botafogo perdeu todos os pontos em casa, e, hoje, com 20 minutos no segundo tempo, uma parte da torcida, hoje, a torcida, por que o Botafogo perdeu todos os pontos em casa, e você acha que a torcida está abandonando um time no terceiro? Porque, hoje, pouco mais de 3.200 torcedores, o Botafogo ainda não tinha chance de acesso. Eu não vou estar aqui comentando o comportamento do torcedor, né? Eu vou estar comentando o fato, que o fato é, nós realmente perdemos muito, muito fora do cara, dentro de casa, dentro de Santa Cruz. Sobre o meu comando, eu acredito que a terceira derrota, nós perdemos o balaná, perdemos por... perdemos o jogo do Coritiba, e acabamos perdendo esse jogo de hoje. No jogo do Paraná e do Coritiba, nós tivemos jogador expulso, e foi expulso naquele jogo contra o Paraná, no primeiro turno, e, hoje, tivemos a expulsão do Rafael, e, assim, um felicidade muito grande dos jogadores do Bragantino, na finalização, né? O fato que faltou para nós, novamente. Nós tivemos alguns lances, principalmente de finalização, onde nós não tivemos a mesma qualidade, né? E, em jogos como esse, contra a Coritiba, contra o Bragantino hoje, e eu vi alguns comentários que o Bragantino jogou com o time reserva. O Bragantino jogou com cinco jogadores que vêm jogando como titular. Júlio César, o Baderdan, Léo Ortiz, Ricardo, que vêm jogando como titular, e também o lateral esquerdo, que é o Edmar, e o Meixão, restante da equipe, né? E eles mantiveram a mesma qualidade, até pelo trabalho que o Antônio Carlos vim fazendo, que o Bragantino vem fazendo. Então, é um jogo de bastante atenção. Isso foi comentário, o Bragantino tem bola parada perigosa, tem chute fora da área, tem qualidade individual da equipe, e nós tínhamos que estar atentos em todos os detalhes, né? O fato que faltou principalmente nos dois chutes. E agora é terminar o campeonato, fazer as reflexões. Uma coisa que eu posso falar para você, é que quando você joga em casa, e está acontecendo um fato bastante interessante, que vem mudando de ano para ano, é que os visitantes estão pontuando mais, eles estão pontuando mais que os mandantes. Pela pressão que às vezes o terceiro executa, às vezes essa pressão vai para dentro do campo. Hoje nós tivemos alguns jogadores que em determinado momento faltam um pouquinho mais de iniciativa individual, às vezes o recebe de errar, né? Mas não dá para transferir para o torcedor do Botafogo, não. Torcedor, eu quero agradecer ao torcedor que compareceu, ficou até o final, ele vem compreendendo o trabalho, vem compreendendo o crescimento do clube, e peço que continue acreditando, né? O Botafogo voltou à CNB depois de muitos anos, e se continuar a semente que foi plantada aqui, o trabalho está sendo feito e as correções foram feitas para a próxima temporada, ele está ouvindo daqui a dois anos, que eu arrebento até, na próxima temporada, ele possa alcançar o objetivo de conseguir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pessoal, aqui na última, eu não sou tão bom quanto matemático, quanto matemática, e nem tão religioso, como eu deveria ser, naquele treinamento do Botafogo. mas o Botafogo foi muito tempo O que aconteceu com a Copa de Brasil? É uma boa, é um bom prato para a boa situação daqui a um mês. Não vai acontecer isso com a sua vida, não, não se desce. Em termos de pontuação, 59 pontos é o que a gente pode alcançar. Eu acredito que aconteceu somente uma vez com a Vitória. Parece que a Vitória subiu uma temporada lá com 59 pontos. Eu não vou saber precisar ir filmando. Geralmente é 60 pontos para cima. Mas enquanto nós tivermos a possibilidade matemática, você pode ter certeza de que não busque. Hoje eu estou bastante triste aqui pelo resultado, muito triste em meu pelo resultado. Mas eu sou um profissional que me recupero lá. Então amanhã nós já vamos treinar, temos o trabalho para fazer o jogo contra o esporte na quarta-feira. E o senhor Botafogo pode ter a certeza que nós, do comando técnico, jogadores e funcionários, nós vamos trabalhar para alcançar a maior colocação possível. Essa questão de Copa do Brasil, você foi bastante feliz em ter um encaminhamento. Também tem competições de categoria de base que você precisa ficar dentro de determinada cooperação para o Botafogo disputar também. Tem Copa do Brasil sub-20, sub-17, que você tem que ficar sobre o lugar entre os 10, entre os 12, que deve ser colocado. E nós vamos buscar, né? Numa competição com uma série B, você vai traçando objetivos. O objetivo inicial de Botafogo, já foi citado aqui várias vezes, era conseguir a manutenção. A gente conseguiu essa manutenção com vários jogadores de antecedência. Depois da manutenção, era buscar uma das quatro vagas de G4. Se você estivesse pontuando ali, você busca títulos e vai aumentando o teus objetivos, aumentando a regra. Então, vamos acompanhar o transcorrer das rodadas. E a partir do momento que ela não tem zero de chance, nós vamos estar passando outra meta. Então, o avançamento agora é o principal, vencer o próximo grupo em casa, até para quebrar esse paradigma, que não consegue vencer em casa, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? E depois, fazer os outros três jogos restantes, tentando alcançar, como eu falei, a melhor colocação possível, a melhor pontuação mais alta que a gente puder obter na competição. Bom, é, eu só um pouco você falou sobre os objetivos, falou um pouco, no termo da convenção também, refletir sobre tudo o que aconteceu esse ano para projetar na perfeita. Dentro dessa reflexão, eu queria fazer uma pergunta. Como você analisa o seu aproveitamento, a sua chegada até hoje, hoje, à frente do comando agora? Bom, é, nós tivemos uma, assim que chegamos, nós tivemos uma sequência que é parecida com essa reta final agora, nós vamos ter cinco jogos, né? É, eram três jogos fora de casa, contra a... para a Gantino, Cuiabá e Esporte, e dois jogos dentro de casa contra Paraná e Londrina. Londrina, na época, estava no G4, e Paraná também brigando com a gente pelo G4. E Cuiabá fazendo a melhor campanha, Cuiabá, naquele momento, ele era melhor colocado se fosse mesmo só a pontuação depois da varada da Copa América, porque o G4 estava na minha sessão. Então, foram cinco jogos muito difíceis, onde nós não conseguimos atingir a pontuação até mesmo que eu tinha traçado, que era uma pontuação maior. Nós fizemos quatro pontos em quinze. Depois daquele período, que eu utilizei também até para conhecer o Uru, não foi feito experiência, não, foi feito agora, agora, não. Mas aí, você vai ter um centro atleta em jogo, vai colocando, vai vendo as situações, vai vendo os treinamentos, você vai conhecendo o Uru. E depois do retorno, se pegar a pontuação do retorno, nós sempre ficamos no G4, ou muito próximo de alcançar o G4, se pegar só a pontuação do retorno. Hoje, antes de iniciar o jogo, a gente estava três pontos no G4, só pegando a pontuação do retorno. Nós tínhamos a melhor defesa do campeão do retorno, e tínhamos um ataque que estava no meio da tabela. Mas, volta a dizer, a gente vinha criando as situações, a gente vinha criando oportunidades de gol. Então, eu acredito que o trabalho que foi realizado, a gente teve um crescimento, não teve, às vezes, um crescimento em resultado, mas teve metodologia, teve um crescimento individual de alguns atletas, a gente conseguiu melhorar a nossa maneira de jogar, principalmente em casa, propor um pouco mais o jogo, mas faltou, às vezes, a tal da efetividade, a tal da concentração, até uma situação engraçada, engraçada não, uma situação que aconteceu no jogo, que deu a impressão que, no momento do escanteio, a gente tinha sofrido falta, depois eu vi que não foi falta, não. E aí, conversando com o Bandeira, eu recabei, o professor faltou concentração do teu time, era a última bola do jogo, então, em alguns jogos faltou concentração, no jogo contra o Operário, onde nós tomamos o gol de bola parada, hoje nós tomamos o gol com 3 minutos no início do jogo, contra o Curitiba também foi o gol do início do jogo, a gente tomou e mudou a proposta de jogo, então, faltou em determinado momento, esse, essa experiência, esse espírito mais competitivo, que uma equipe, como o Botafogo, que estava muito tempo fora de uma competição, como a Sardinha, ela vai adquirir com o passar do tempo, então, isso aconteceu com o Jovem Filho, aconteceu com o Jovem Filho, você vai jogando, vai aprendendo, e vai fazendo as correções, então, e esse aqui, eu estou falando aqui, não teve nenhum motivo de reunião, do planejamento no ano que vem, como falei para vocês, a gente está focado no próximo jogo, mas eu penso que, são tantos detalhes que tem que ser corrigido aqui no Botafogo, não adianta você acabar o mandato do Ninguara, fazer uma nova equipe, acredito que dá para aproveitar uma base aqui, e você ir fazendo as contratações pontuais, e fazendo as correções, e melhorando a estrutura do trabalho, os Botafogo oferecem uma estrutura legal, tem que haver um controle em termos de estrutura, tem uma situação que é importantíssima, que é a questão financeira, os salários do dia, a questão de condição de trabalho, de viagem, de logística, então, eu penso que, é uma torcida, um Estado aqui, que está sendo remodelado, então, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, que você não pode, por causa do meu resultado, por causa de um objetivo que não foi alcançado, você, é, ficar, é, achando que está tudo errado, lembrando que equipes tradicionais, que já jogaram o Série A do Campeonato Brasileiro, no caso de Fortaleza, demorou um tempão para, 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 para ir para a Série A, Paraná Clube ficou 10 anos seguindo, na Série B do Campeonato Brasileiro, é, enfim, Cristiano, que é uma equipe tradicional, hoje está brigando para não cair, né, então, há muita coisa boa aqui, há muita coisa boa, e, o torcedor do Botafogo, ele tem que ter, é, a consciência, é uma clareza, que a diretoria que está trabalhando aqui, que as pessoas estão trabalhando, estão fazendo, estão pensando no futuro, e pode ter certeza que, a partir do momento que o Botafogo, consulir para o trabalho aqui, chegar no G4, ele não vai ser, não é, como a Série A do Campeonato Brasileiro, não vai ser uma coisa que vai acontecer com o acidente, vai ser um trabalho que está sendo maturado, e o Botafogo vai ser aquele tipo que vai, é, ir para a Série A e vai voltar, vai ser uma coisa sólida, pode ter certeza, um conhecimento sólido, e eu acredito muito, quando a coisa é feita desse jeito, então, é, a gente está muito triste hoje, muito triste hoje, mas, não pode estar, é, é, rasgando, ou estar, sujando uma imagem, de um campeonato que o Botafogo fez, o Botafogo fez um campeonato, de regular papão, onde nós pegamos alguns detalhes, principalmente em jogos decisivos.